Ah, caramba, velho, que sono bom, hein, mano, nossa senhora, velho, nossa, deixa eu desligar meu toca-fita aqui, tá ligado, velho, coisa nova aqui, ó, botar aqui meu DVD aqui do, é, Calypso, tá ligado, botar o Calypso aqui, ah, vou despreguiçar Nossa, mano, deixa eu ir lá embaixo lá, mano, tem que ir lá tomar um banhozinho, tá ligado, dar uma queda na piscina, antes de começar a trampar aí, tá ligado, velho, aí, ah, vou cair um pouquinho na piscina aqui, mano, aí, velho, nossa, tá louco, velho, pô, dormi pra caramba, hein, mano, ontem dia foi meio puxado, velho, tem que dar descansada, tem que ir lá no negócio do futebol hoje só pra comparecer, tá ligado, os caras já estão esperando nós lá, tem que ir lá comparecer pra falar assim, ah, a gente tá aqui, porque os caras da mecânica não jogaram nenhum jogo ainda, né, Então eles vão, vai dar W.O., tá ligado, só tem que ir lá, tem que dar uma olhada lá na empresa lá, como é que tá, velho, nossa, velho, muito foda ser empresário, velho, tá ligado, velho, ah, caralho, cabelinho tá em dia, tranquilamente, já tomou aquele banho pra acordar Vambora, 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 mano, deixa eu pegar aqui uma comida aqui dentro da geladeira, vamos preparar um ranguinho aqui, velho, eu tô com vontade de comer um pão com ovo, velho, deixa eu pegar aqui dentro da geladeira aqui rapidinho, aê, vamos botar aqui, vamos preparar um pão com ovo, mano, nunca usei isso aqui, mano, vamos ver aqui, ah, quero fazer um pão com ovo, vamos fazer um então, mano, aí, ó, pronto, pronto, vamos botar aqui certinho, caralho, é, 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 tá pegando fogo, velho, tá pegando fogo, bicho, Ih, tá pegando fogo na casa, caralho, meu Deus do céu, mano, falei que eu não sei mexer nisso aqui, mano, calma, 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 acho que esse fogo aqui, mano, é aquele fogo que você acha que é fogo, mas não é fogo, tá ligado, é um fogo fogarel, mano, aquele que te pega e dá um crel, tio, haha, aí, tá terminando aqui, tá ligado, tá terminando aqui de fazer aqui o pão com ovo, tranquilinho, ah, tranquilo, pra acompanhar o pão com ovo, vamos fazer o que também, mano, vamos fazer, ah, pão com ovo, tem que ter uma sobremesa, né, mano, uma sobremesa aqui é bolo de cenoura, mas acho que eu não vou ter cenoura aqui não, velho, uma saladinha, vamos fazer uma saladinha, né, mano, ah, vamos aí, que a gente acordou, não foi de manhã, velho, a gente acordou e já tá tarde já, velho, vamos comer um pão com ovo com salada, mano, engraçado que eu vou fazer a salada pra isso ir de fogo, mas tá safe, vamos fazer aqui rapidão, mano, ah, que preguiça, velho, ah, vamos comer aqui, mano, assistindo a televisãozinha, tá de boa, mano, deixa eu pegar aqui, vamos comer uma saladinha primeiro, tá ligado, vamos comer uma saladinha aqui primeiro, ó, com prato mesmo, esse prato aqui é reciclável, tá ligado, você pode comer tranquilamente aqui, ah, vamos comer aqui rapidão, antes de a gente pular pela cima lá, tá ligado, velho, hum, hum, que delícia, hum, hum, agora vamos comer um pão com ovo, tá ligado, velho, comer um pãozinho com ovo, quem não gosta de comer um ovinho, velho, pô, Natal, Natal, ó, Páscoa foi há dois dias atrás aí, tá ligado, mas é bom comer um ovo, velho, vamos comer aqui, hum, aí, tá safe, vamos lá, você botar a roupa logo, mano, vamos botar a roupa, que a gente tem que ir lá pro campo lá, daqui a pouco vai dar o horário, tio, vambora, vambora, mano, pronto, 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 botar uma roupa aqui, agora vamos ver se nosso carro já tá liberado aqui também, né, tio, aí, caralho, olha a nossa Land Rover, tiozão, outro nível, velho, ó, Land Roverzinha na garagem, vambora, 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 temos que ir lá pro campo lá, mano, deixa eu ver como é que tá o rádio aqui rapidão, e aí, 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 tô indo aí, chegando, os caras nem no rádio tá indo? Já é, já é, chega aí, coloca a bola pra nós aqui, mano, vamos ver. Oxi, que isso, velho, já entra no rádio querendo que coloca a bola, que porra é essa, velho? Pode crer, velho, entra no rádio, cara, chega aí, bota a bola aqui pra nós, não tem nada, velho. Caralho, velho. Ah, só tô perguntando, ó, caralho, eu não tenho nem. Não, é, mano, cada um que só as calças aí que eles tão fazendo, né, não, velho? Vambora, tio. Que que é, tem um Roberto Carlos aí, mano, quem é o Roberto Carlos? Esse aí, ó, peraí, olha pra você ver aqui, cabuludo, olha a distância que é tal, pera, negão, chuta de bola. Eu quero ver, eu quero ver se é Roberto Carlos mesmo, cadê, vai, mete o tiro. Deixa eu colocar a bola aqui, deixa eu colocar. Aqui, ó, aqui no meio tá bom, aqui tá bom. Caralho, parece que eu tô com um pouquinho de lag, mano. Vamos ver o que é isso daqui a pouco, calma aí. Espera, espera eu posicionar o goleiro, o goleiro. Vai, mete o bica, mete a bica, vai. Vai, 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 vai. Quero ver, quero ver se é Roberto Carlos mesmo, cadê, cadê? Errou! Ih, Roberto Carlos! Ih, caralho, tá falando com nada aí. Ué, fazer o que esse, esse trouxa tá errando logo agora? Cadê? Errou! Ih, é isso aí que é jogador, perdeu meu tempo, velho. Ele tá nervoso, ele se deixou nervoso. Aham, vai, caralho, chuta essa bola, mano. Aí, caralho, que isso, você viu isso aqui? Cadê, cadê a bola? Você viu isso aqui, olha aqui, dentro do gol, pô. Que? Ele chutou essa bola, foi isso? Chutou, pô, dentro do gol aqui. Que isso, jogador? Você é o que, o Roberto Dinamite, velho? Vai, quero ver essa outra bicuda que eu vou ficar mais de perto agora, vai, vai. Vamos ver, vamos ver essa bicuda dele, ó. Vamos lá, Roberto Dinamite, não, hein. Mano, eu quero ver se ele tem essa bicuda mesmo, um passarinho do caralho. Cala a boca, pô. Que isso, mano? Não, 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 não. Esse cara eu vou contratar. É sério? Ô, vou contratar, Roberto Dinamite. Você é bom no chute, hein, mano. Ô, rapaz, fala aí. Ô, vou te falar a verdade, hein, mano. Você é jogador cara, hein, velho. É torcedor nosso, hein. É, eu sou torcedor, rapaz. Porra, torcedor vira jogador. Você não acha que não vira, não? É, eu acho que na próxima contratação é sempre. Eu te pago dois hambúrgueres e o cachorro quente no final da partida, velho. Melhor que nada, irmão. É uma coisa. Tem cara que joga em um lugar. Já é jogador, tá ligado? Já ganha mais do que muita gente. Tem gente que ganha o primeiro jogo e não ganha nada, né? É, exatamente, pô. É, velho. E aí? Ô, juiz, se eu te perguntar aí, juiz, juiz. Fala aí. Primeiro jogo é o nosso, não é? É. Então, os caras nunca vêm, né? Então, já era, né? É, W, vai ser ponto de... W, W, pode ter. Vocês estão aqui, né? Caralho, mano, essa roupinha antes do juiz, isso aqui é estranho, hein, tchê? A minha é do time rival, você tá de zebra aí, a minha é que é estranho. Eu tô de zebra, mas isso aqui é estilo, caralho, é aí, ó. Aquele da lei do time rival, eu jamais te contrariarei, entendeu? Exatamente, mas sua roupa tá massa, tá ligado? Continua assim, velho. Tá vendo, mano? Porra, velho. As mulheres te invejam e os homens te assobiam, mano. Te desejam, mano. Exatamente, mano. Pode crer, velho. Ó, aqui você não faz gol, não, que aqui é goleiro treinado por... Dida, tá ligado? Dida. Então vai, chuta, tio. Vai, quero ver, vai. Aqui é goleiro, aqui é goleiro, caralho. Vai, vai. Eu vou bater um pouco mais de pé, né? Se não quero acessar a casa do chefe. Vai, vai, vai. Vai, caralho, chuta, seu arrombado. Vai, vai, vai. Que isso? Não, 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 não. Ô, isso aí não vale, não. Isso aí não vale nem sentido, mano. O que é esse cara, velho? Eu não sei, irmão. Eu não sei. O que é isso, perna nervosa do caralho? É doido, eu não sei. Pode crer, pode crer, mano. Esse cara aí vai ser contratado próximo aí, velho. Leg, leg, leg. Olha o grid de guerra dele. Qual que é o seu grid de guerra? Leg, leg. Leg, leg. Caralho, leg. Você sabe ligar que é perna, né, tio? É perna, é inglês. É, perna, 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 né? É porque ele joga... O chute dele é com a terceira perna, você tá ligado? É isso que eu tô vendo, gente. Você é goleiro ou sou trouxa? Atacante, rapaz. Ah, você é atacante, né? Pode crer. Entendi, entendi. Então a gente já ganhou já, né, juiz? Ganhou, ganhou. Aê, caralho. Essa foi difícil, hein? Boa, aê, valeu, time. Gostou aí, torcedor? Torcedor, vai virar jogador, hein? É nóis, é nóis. Boa, boa. Uhul. Nem suei, tá ligado, velho? Foi safe esse jogo aí. Aê sim, mano. Olha, eu vou falar com o bicuda ali, incomodou um pouco. Caralho, mas esse bicho aqui tem a bicuda desgramada, hein, mano? A gente vai ter que conversar isso aí, tchau. Você viu a bicuda desse cara aqui ou o cara de trouxa? Vai lá no gol lá, vai lá no gol lá. Deixa a gente dar um chute pra você, calma aí. Devagar, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Devagarzinho, tá ligado? Só pro cara, só sentir aquele trouxa ali, vai lá. Dois goleiros, ó. Exatamente, pra ele tentar ver a situação da sua bola. Vai lá. Aí, aí, aí. Foi com bola e tudo, tudo, mano. Bola e tudo, velho. Bateu mais fraco possível. Bateu fraquinho ainda, velho. Tá rolando agora com a dentro daquele carro ali, mano. Aê, velho. Será? Eu acho que se eu chegar lá vai ter alguém dando uma mamada, mano. Triste. Tá balançando demais, velho. Aquilo ali, velho. Iiii. Tá normal, não. Dá pra ver com o celular ali? Será? Isso aqui. É mesmo, tá pulando demais. Iiii. Olha lá, olha lá. Ó, ó. Ó, ó. Eita, porra. Alguma coisa tá errada ali, velho. Caraca, aquele vidro preto dá pra ver nada aqui dentro, velho. Caralho, doido. Vamos só esperar que eu saia dali de dentro, né, velho. Deve ter alguém. Tá metendo o louco na frente da minha loja, mano. Eu vou dar porra retada. De quem é aquele carro? De quem é aquele carro? O celular de quem é? É do vendedor aqui. Vendedor? E cadê ele? É. Tá lá dentro, não tá, não? A pessoa ainda tá lá. É, mano. Eu vou dar uma chegada lá, tio. É ruim aqui não, hein. Tá metendo o louco. Olha isso, velho. Chumbado na minha loja, velho. Ai, ai, ai. A podada deu uma pisada já, velho. Tá ligado, velho? Eu já vou chegar dando uma pisada já. Tá metendo o louco aqui nessa porra, tio. Vai ficar coisando aí, caralho. E aí, tio. Ô. Para aí, porra. Para aí, caralho. Eu vou jogar vocês lá no meio da estrada, tio. Vai chumbar lá no meio da estrada, tio. Vai chumbar não é coisa aqui, não, mano. Vai responder não, Abadão? Não vai responder não, tio. Eu vou deixar no meio da estrada aqui. Eles chumbando aqui, velho. Não vai responder não. Não vai responder não. Não vai responder não. Olha aí. Agora ficou quietinho, olha lá. Agora ficou quietinho, ó. Isso aí, rapaz. Isso aí que é lugar pra fazer essas coisas, rapaz. Vai daí de dentro aí, porra. Tá metendo o louco. Vai pro hotel, caralho. Porra. Só acho que o carro parece ser blindado, velho. Senão tinha que quebrado ele na porrada desse carro, velho. Metendo o louco. Parece trouxa, velho. Voltando aqui. Vambora, mano. Vambora. Tem que terminar esse negócio do SAMU. Já recebi uma chamada aqui, velho. Tem uma chamadinha aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui, mano. Falou que tem um cara caído aqui, velho. O cara caído. Onde tem cara caído aqui, tio? Olha, tá o cara caído, mano. Faz chamada à toa. Tá vendo aí, mano? Chamada errada. Não tem ninguém aqui, velho. Valeu, doutor. Foi eu que chamei, mas provavelmente ele já foi pra luz. Já foi pra luz? É. Nossa senhora, não deu tempo de chegar, não. Não quer comprar uma filha de lugar. Valeu, valeu, valeu. Mas que a luz seguia ele corretamente. Falou. Verdade, verdade. Valeu, valeu. Sou trouxa do caralho. Fez eu sair daquela porra lá à toa, mano. Vambora. Os caras estão me seguindo, mano. De morto aqui. Ah, tá não, tá não. Mano, alguém tinha me chamado também, velho. O cara caiu de Ferrari. Só que agora chamou tudo junto e eu não consegui ver da onde. Vamos tentar ver se a gente acha que o cara caiu da Ferrari, velho. Vambora, vambora, galera. Achei o cara da Ferrari, ó. Ajuda aqui, meu pé está doendo. O problema é teu, tio. Bota um gesso no pé, caralho. Tá metendo, louco. Olha o cara que achou que é a polícia. A da frente aí, caralho. Ih, aqui. Foi aqui, foi aqui a parada. Mas cadê o cara da Ferrari, tio? Fala aí, falei. Cadê o cara da Ferrari? Aí, amor. Aonde? 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 Aqui, ó. Eu não estou vendo nada, não, irmão. Ih, aí é foda. Calma aí, ó. Sai aí, sai aí. Aonde eu estou? Eu vou estar em cima dele. Aqui, ó. Nossa. Será que não já virou decomposição? Não sei. Ó, está aqui, tipo, nessa parede. Eu posso tentar ajudar, entendeu? Mas vou ver aqui. Talvez ele virou decomposição. Calma aí. Pode crer. Nada, doutor. Não vai? Não vai. Acho que já morreu para sempre mesmo. É, eu acho que esse aí já foi direto para a lua, entendeu, velho? Estou ligado. O que aconteceu com ele? Ele bateu na moto ali? Não, não. A moto é minha. Eu estava passando, aí eu vi a Ferrari que estava abatida aqui nesse lugar aqui. E daí eu só tirei do meu da rua. Entendi, entendi. Eu conheço o cara da Ferrari, amigo meu. Então, cara, agora já era. Tipo, acho que ele virou decomposição de matos aí, ó. Exatamente, acho que ele virou mato, velho. Isso aí é a natureza normal agora, entendeu? As pessoas não morrem, tá ligado? As pessoas viram outras coisas, entendeu? Porque as minhocas comem os copos e os copos eram matéria. Então a minhoca virou matéria quando ela morre, né? Então a matéria está sempre na terra. Depois vira árvore e depois vira chupa cabra. Exatamente. Então deixa eu ir lá fazer um atendimento lá, que tem um cara que acabou de bater o dedo na mesa e fraturou quatro costelas, velho. Deixa eu atender ele lá rapidinho, lá. Valeu, valeu. Qualquer coisa eu mando aqui um cara buscar eles aí, valeu. Ah, bando de trouxa do cara. Vem lá na casa do cara fazer isso aqui, mano. Mano, o cara me chamando porque bateu o dedão, velho. Eu vou ficar puto, velho. Vambora. O cara bateu o dedão. Tá com o dedo quebrado, sei lá o que ele falou. Fala aí, cidadão. Qual que é o problema, cidadão? É que eu andei muito, doutor. Sim. Lá do norte andando. Meu pé tá doendo muito, velho. E aí, o que aconteceu? Do sol. Do sol. Eu tô com enxaqueca aqui. Minha cabeça tá doendo. Porra, mas você andou pra caralho, deu enxaqueca, mano. Porra, meu pé também tá doendo, velho. Nossa, mano. Tira o tênis aí pra ver como é que tá o pé. Como é que eu vou ver se é o pé, mano? Deixa eu dar uma olhada aí. Aqui eu não tô conseguindo tirar, velho. Caraca, deve ter colado a sola do pé no tênis, né, velho. Sim, sim. Eu vou fazer o seguinte, velho. Vou botar um... Vou jogar um arroz... Jogar um liquidozinho aí no seu pé, pode ser? Pode, pode. Vou jogar dentro do tênis aqui, ó. Esse liquidozinho aqui, mano, tá ligado? Gera até vida, tá ligado, velho. Deixa eu botar aqui pra você aqui. Sério? É. Deixa eu botar aqui, ó. Botei aqui no pé direito e no pé esquerdo, tá ligado? Opa, agora sim, velho. Se nascer mais dedo aí é normal, tá ligado, irmão? É só, sei lá, no hospital a gente tira o restante dos dedos, demorou? Que isso, doutor. É, pô, é como eu falei. O líquido gera vidas, mano. Deixa eu ir lá, então. Muito atendimento hoje, velho. Para de andar agora. Dá um repouso no pé aí, mano. Pelo menos 40 dias aí deitado, entendeu? Pode ir, que ele chama um táxi, pô. Pô, não tem táxi. Eu vim andando de lá do norte. Pode ir, pode ir, pode ir. Anda devagarzinho aí, igual o idoso, tá ligado? Beleza. Valeu. Seu trouxa do caralho. É lá da casa do caramba, vai ficar tratando um pé de vagabundo, pô. Vamos pro carro, caralho. Tá safe, tá safe. Vambora, mano. O trabalho hoje tá bom, hein, mano. Até que a gente tá podendo sair ali do local, velho. Vambora, vamos voltar pro hospital. Se você adivinhar, é 10 mil. Quem deixou esse carro assim, mano? Olha que isso, velho. É nosso esse carro aqui? É meu, é meu, é meu. Parabéns aí, WL. Bela, bela motorista, hein, mano. Caralho. Além de estoque de mochila, tem que ter estoque de carro agora. Se puder adiantar e chamar o mecânico aí pra mim, vai ajudar pra caralho. Vou chamar, vou chamar. Vou ficar aqui até esperando pra você. Quer que eu leve na sua garagem? Vou botar na sua garagem. Você quer? Quer não que eu boto na sua garagem? Não, 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 não. O pai vai estar na sua mesmo, tá tranquilo. Tá de boa então. Guys, eu terminei lá, velho, de trabalho de SAMU. Mano, é muito louco aquilo ali, velho. Pô, fica parado igual um palhaço, velho. Não dá não, velho. Eu gosto de ficar ágil, eu gosto de ser viril, tá ligado? Vocês querem ver o viril, mano? É aqui, tio, aqui, ó. Vamos ali ver os caras meterem o negócio de mochila. Mas já deu ruim ali na ponte, tá ligado? Esses caras não vão chegar inteiro, não, velho. E esse tiro aí, mano? Quem deu tiro? Eu escutei tiro, tem tido aqui que repara, hein? É, eu escutei tiro, irmão. Quem foi, velho? Fala logo, não é gracinha, não. Porra, tu veio pra cá pro cara dar tiro, mano? Se tiver que alguém deu tiro de nós aqui, eu tenho que ir atrás do cara, fala. Acabou de sair uma moto aqui, passou por mim agora. Uma moto com o cara com a camisa azul. Por quem? Uma moto vermelha e o cara com a camisa azul passou por mim. Quem deu aqui, irmão? O cara me ameaçou aqui, calma aí. O cara me ameaçou, mano. O cara me ameaçou, mano. Aqui, tá ligado? Foi meter o louco. Aí, o tiro foi aqui na mochila, hein, mano. Poxa, ele tá fazendo alguma merda. Eu falei que ia dar alguma merda? Foi mal, chefe, foi mal. Quem deu o tiro, mano? Quem atirou foi emocionado do gordinho aí. E aí, Brian, cadê o tu com os bagulhos, cara? Caralho, quem é esse caminhão gigante aqui, velho? O cara tá recebendo. É do carro que mostrou do motogruo aqui. É o que tá recebendo. A parada que vende. Tá a porra, velho. Tá a mãe dessa porra, velho. Mataram o cara aí, mano? O cara puxou uma pra mim ameaçou, tá ligado? O maluco tinha jogado no carinho de distribuição. O que fabricar... Mas é o dono do caminhão? Não, não sei lá. Não, tava com o moleque, tá? Não, não sei lá. Então, o problema, se o errado é ser você ainda, mas tá de boa. Ele comeu a 32L. Vai ter que ver os caras que estão aí agora. O que vai dar? Você meteu bala no amigo dele. Vai dar a meta isso aí, hein? Quantos caras tem aí, amigo dele aí? Ah, acho que só tem um, só dois, sei lá. Mas acho que não tá aqui não, nas mochilas, esse cara? Tá, mas já tô com ele, já. O cara não tava perto de ninguém, tá ligado? Ah. É o cara da moto? Não sei, mano. É um cara emocionado. Ele tava com esse tipo de vermelho, acho. Ele tem um chapéu. Meu amigo, quem capotou esse carro, mano? Ô, cês... Cês tão de brincadeira, né, cara? Ô, não, caralho. Tem que ser trouxa mesmo, porra. Porra, porra que tomba o carro assim, mano? Sai daí. É, mano. Não dá não, dá não. Deixa quieto. Vai lá, vai lá, vai lá. Que morra, cara. Caralho, cê é muito burro, mano. Que isso? Na real já tem alguém lá no carro dele, mano. Tem um cara pegando seu carro, WL. Ô, vagabundo. Esse cara tem dono aí, ô, vagabundo. Ih, caralho. Deu não, deu não, WL. O cara tá armado, filho. Deixa aí. Ele virou uma pra tu? Virou uma pra você? Deixa eu, deixa aí, mano. O que eu vou fazer? Eu meti um pé. Virou uma pra você? Ah, já era. Deixa o cara pegar o carro, filho. Tá, por que é pra lá? Deixa o cara pegar o carro, mano. Deixa lá. Não é, meu? Porra nenhuma. É uma mentira, velho. Eu falei, mano. Eu botei o pé aqui. Eu falei, vai dar ruim ainda, mano. Foi lá e matou o cara, mano. Meu Deus, mano. Como aquele caminhãozão lá é sinistro, hein, mano? Caralho. Aquele caminhãozão lá, se der pra botar as coisas nele mesmo, tio. Bom, é, 250 a cabine, mais 700 quilos de estrada. 700 quilos ali, mano? Porra. E quanto que é um caminhão desse? Você sabe quanto que é um caminhão desse? Ou eu, que acaba aqui atrás. Tá, no Pixabone. Pois não, Pixabone. Você tá vindo já. Ô, caminhãozão. Tem dois lugares de guardar o bagulho no caminhão. Pegar um caminhãozão desse aí pra gente transportar os negócios, mano. É, é isso mesmo, opa. Dois lugares, tem que dizer, né? O caminhão do... Ah, tem dois lugares de guardar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, mano. O caminhão não importa, mano. Pegar aquele caminhãozão látio. Pegar aquele caminhãozão pra transportar as paradas, velho. O caminhãozão do caminhãozão do caminhãozão do guarda 750. Pode crer, filho. Esse caminhão aí vai ser o novo aquisição, então, né, mano. A gente botar na mão quem é o melhor motorista em WL? É, mano. É, WL. É, ó, a gente tá entre ele e o Jota. Pode crer, pode crer, velho. O caminhãozão comigo mesmo. O caminhãozão comigo. Vou pensar aqui, ó. Vou ver o caminhãozão aqui. Vai querer alguma coisa hoje, meu querido? O que é que você tá vendendo aí, irmão? Água, coca, dogão, pão com ovo, Sprite, o que você quiser aí nós temos. Caralho, tem tudo aí, mano. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tem comida aqui, ó. Tem comida aqui, ó. Tem comida aqui, pai. Deixa eu ver. Caralho, tem comida pra caralho. Vai pegar tudo lá do hospital. Já faz um shopping já. Leva pra casa pra ajudar nós aí a pagar as contas, paizão. Quanto é que tá aí? Quanto é que tá a comida aí? Paizão, o que vier no seu coração aí, o que você quiser é nós, pai. Então me dá de graça. Tudo vai ser bem-vindo, tá ligado? Eu quero de graça, mano. E aí? Ah, pode ser então, né? Fazer o que? É, dá o preço, cara. Você vê nas paradas que tem preço não, tio? Sou trouxa. Vou dar o preço que eu tô comprando lá na praça. Demorou? Demorou. Dá o papo. Quanto que é? Então, paizão, ó. Pai, é aquilo. Hot dog no varejo, paizão. Pode ser o melhor posicionado. Você lá no cassino, tá ligado? Vou ficar lá. Demorou, demorou. Pô, deixa eu ver aqui. Tá ligado, os caras tão falando que a polícia vai querer entrar lá de novo na favela, mano. Pega já pra ajudar, hein. Porque ontem alguns fugiram, né? Mas morreram, não tem como, né? Depois morreram nas balas. Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu ver aqui quanto que eu vou comprar aqui de você. Caramba, o cara vai passar pela janelinha aqui, deixa eu ver. Me dá dois de cada aí, vai lá. Dois de cada? Exatamente, passa aí. Beleza. Ô, esse pão com ovo aí você fez agora, né, mano? Tá estragado não, né? Tudo foi feito agora, paizão. Pode ir, que se eu passar mal eu vou voltar aqui, hein, mano? Não, não. Pode vir aí. Se passar mal eu te dou mais outro pra você passar mal de novo. Que isso, caralho? Vai, trouxa. Eu te meto a porrada, seu bigodinho de vagabundo. Não é, tio louco, pro meu lado. Ué, ué, ué. Saiu o óculos, tio. Ué, como é que meu óculos... Como é que esse cara roubou meu óculos? É, Sprite já foi. Mas Sprite acabou. Deixa eu te passar aqui a grana aqui. Aí, irmão. Deu? Ei, salvou, hein, pai. Tamo junto, hein. É nóis. Valeu, irmão. É nóis, paizão. Valeu. Vai lá, vai lá. Boa sorte na nossa caminhada, hein. É nóis. Fechei os vidros aqui novamente. Safe. Ó, a polícia tá toda aqui, tá ligado? Eu vou tentar ir lá na Civil. Ver se eles estão se organizando, mano. Porque isso aqui é coisa de trouxa, ó. Ó, os caras tudo paradão ali, tomando a bordada da polícia, pá. Eu vou lá na Civil tentar pegar a info, mano. Eu quero voar... Vou tirar, esclarecer o negócio do porte lá, tá ligado? Do porte. Eu quero ver se eu vou conseguir tirar o porte depois das 10 horas, mano. Eu fiquei sabendo que não tem juiz, tá ligado, véi? Tem, não tem. Então eu vou lá dentro lá ver, tio. Ó, tem polícia lá, eu acho, mano. Se ele estiver fazendo alguma operação, eu vou saber, tio. Bora lá, vambora lá. Ó, esse carro é bonito, hein, mano. Caralho, tio. Aí, só tem um Civil aqui, ó. Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa, senhor. Opa. Tranquilo? Tranquilo. Ô, delegado, tá por aí? Pior que não tá, não. Um momento daí. Queria ver como é que tá o negócio lá da minha loja lá. Já ele conseguiu achar o cara, alguma coisa, algum andamento. Eu acho que ele possa estar aí presente aí, daqui a pouco, lá. Tranquilo, doutor, tranquilo. Mas daqui a pouco você vem aí, tranquilo? Beleza, beleza. Valeu, doutor. Valeu. Boa tarde. Boa tarde. Sim, trouxa. Caralho, tem cara do formigão, aquele cara ali, mano. Parecia o formigão, hein, tio. Mesmo louco, os cabelinhos de trouxa do caralho. Igual o formigão dos roxos lá, hein, mano. Mete o louco. Tô pegando a sua visão, hein, seu cabaço do caralho. Deixa eu ver aqui. Nossa, que carro top, velho. Que isso, mano. Tô tranquilo, mano. Acho que ninguém tá se preparando pra invadir ainda não, velho. Pode ser que faça depois. Mas eu não vi nada aqui, não, tio. Então, eu entrei ali, mano. O delegado não tá lá, não. Você vai descer com ele aonde, ô, pai. É porque nós matou dois delegados, antes. Vou descer aqui no bagulho de coisa aqui. E só tinha um civil, tá ligado? Nós matou dois delegados, antes. Eles estão na rua, eles estão na rua. Então, só tinha um civil e tem dois carros da polícia aí na praça. Não sei se vocês estão preparadão pra entrar agora aí, não, velho. Tem pílido, mano. Falei, 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 falece aqui, bom. Tranquilão aí. Aí, mano. Eu tô tentando recrutar uns caras bons aí em rima, velho. Você sabe alguém aí, por aí? Hey, mano, você sabe como rimar. Não sabe rimar, não? Ninguém, não, velho? Tô querendo contratar uns caras aí que eu tô querendo fazer um duelo de rima, tá ligado? Premiação, um milhão, mano. Então, tipo assim... Caralho, invento da minha mão. Eu quero saber se tem alguém aqui no meio desse bolo aqui que sabe rimar, tá ligado? Um milhão pra rimar, esse aqui vai, ó. É, tio, o ganhador vai ganhar uma milha, mano. É duelo de rima, tá ligado? Uma milha? Uma milha, é o campeão, filho. É uma batalha, não, é... Caralho. E aí? Vai ou não vai? Eu não, mano. Sem rimar, não. Eu vou perder. Pô, ninguém sabe, mano. Tá difícil aqui. O que acontece? Mas se perder, você não vai perder nada, né, porra? É um campeonato de rima, caralho. Ah, eu vou tentar então. Mentira, eu sou uma merda. Vai tentar. Manda um aí na improvisada. Vai lá. Tô brincando. Vai. Vai, vai, vai. Você vai fazer beatbox. Manda aí a rima. Que porra é essa? Tá peidando com a boca, velho? Mano, é pra rimar na cabeça. Que porra? Não é beatbox não, mano. É pra rimar. Vai lá, tio. Não, eu não sei. Eu não sei rimar, mano. Pô, que isso, mano. Vocês ficam aqui na praça. Ninguém sabe dar uma rimada, velho. Pô, fica só jogando conversa fora. Aqui na praça, velho. Tá foda, mano. Vê os caras aí, mano. Vê os caras. Vai treinando aí, tá ligado, mano? O campeonato vai ganhar um milhãozinho, tio. É a grana, hein, mano. É, tio. Um milhão? Vê aí, vai valer um milhão, irmão. E aí, esse cara aí tem pinta de hip hop, hein? Olha aí, chegando. Aí, será que sabe rimar esses caras aí? Passou olhando, fala. Vai lá, mano. Vai lá ver, vai lá ver, vai lá ver. Ué, ele ouviu, mano. Se ele soubesse rimar, eu voltava, tá ligado? Não sabe rimar, velho. Ei, irmãozinho. Quem quer dinheiro sujo, irmão? Ih, já chegou rimando, você viu? O cara chegou rimando, velho. Cara, esse é bom, hein, velho. O quanto você tem aí, mano? E aí, mano? Você sabe rimar, velho? Rimar, eu sei. Eu sei rimar. Quer que eu rima aqui? Calma, vou dar o beat aqui, ó. Vai. Não, deixa que eu faço. Calma, ele vai fazer o beat aqui com a boca. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, manda o beat, manda o beat, manda o beat, vai. Eu vou ensinar, vai, 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 vai. Olha o beat, vai. Pô, mas o beat tá muito barco, aquele cara, um demônio queimando pneu lá, porra. Porra, velho, que chatíssimo, caralho, mano. Vai, manda aí, manda o beat, manda o beat, manda o beat, vai lá. Vai, 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 vamos lá. Aê. Se liga aí, meu parça. Se liga aí, ô Messi. Cabelinho branco, sua boca faz boa. E aí? Não posso falar o restante, tá ligado? Não sei se pode, entendeu? É a fala. Mas ia dar, ia dar. Você viu que ia dar, né, mano? Cabelinho, cabelinho. Porra, tá difícil essa rima aqui, acho que não vai dar pra fazer, não, mas ninguém sabe, velho. Ah, tá, tá, mano. Deixa quieto isso, velho. Oi, ô, meu chefe, tu quer esse dinheiro sujo aqui que eu tô aqui, tu? Rapaz, eu vou falar com a polícia ali que ela tá querendo, não quer não? Melhor que eu. Pode crer, pode crer, pô. Olha pra casa do cara, que os moleque lixo, velho. Não sabe nada, mano. Os caras fitando meu carro ali que eu já tô ligado, velho. Tranquilão, tranquilão. Eu tava querendo fazer um duelo, velho, mas os caras são muito burros, não sabem fazer duelo, mano. Eu tenho que ficar ensinando, é foda, velho. Deixa eu sair, ô. Já sabia que ia vir atrás, velho. Não era a cabeça, filho. Deixa eu sair, ô. Pra uma viatura lá ou eu te levando, beleza? Meu pai desse céu, já vem, já. Eu sou muito perigoso, ó. Os caras mirando, eu sou muito perigoso, caralho. Só isso, seus trouxas. Fica com medo. Não, senhor, não, senhor. Não, senhor. Tem mais alguém no carro com o senhor aí, cidadão? Não, senhor. Não, senhor, ó. É... Continue com a mão na cabeça aí que eu vou tá fazendo a revista aí do senhor. Sim, senhor. Pode tá a mão na cabeça aí. Sim, senhor. Entrelaça os dedos aí. Porra, mano. Eu vou entrelaçar na sua nuca, seu filho do ar. Não tem a mão na cabeça aí pra sua segurança e a minha. Sim, senhor, sim, senhor. É, minha mão é meio nervosa. Pô, mano, essa cara porca, sutil, ó. Eu vou te pegar essa barquinha branca sua aí, irmão. E você apontando as CTs aí na minha cara. Isso aí, tiozão, vai. Baixar a mão aí, senhor, e virar de frente pra mim aí. Sim, senhor. Uma checada no documentação aí que eu faço entrevista. O carro aí do senhor? Sim, senhor. Tá com o RG do senhor aí? Sempre, senhor. Pode estar no passado aí. Toma aí. Olha isso aí, sai de bobo, tá ligado? Pegou a minha documentação aqui, cara? Tentinha a puxada na bunda aqui? O que é isso, cara? Ixi, sabia que vocês ficaram dentro dessa barca metendo louco, velho. Toma aí, senhor. Tartinho, senhor? Sim, senhor. Bem-vindo. Já foi encaminhado alguma vez pra DP? Algo do tipo? Foi preso? Preso não, doutor, nunca. Já foi encaminhado alguma vez pra DP? Já, já. O que houve? Falaram que eu dei fuga, né? Mas tá tranquilo. Nunca foi preso, então? Não, não, senhor. Tá fazendo o que pela segunda desacifir? É que eu moro lá pra cima, doutor. Talvez pra minha casa. Já foi meio suspeito aí relacionado com o seu veículo, né? Tudo isso filmado aí? Sim, sim, sim. A gente foi acompanhando ele desde a praça ali e viu que... Ah, eu vi. Eu vi que vocês estavam meio que olhando ali. Eu até parei já. De jeito, achou meu suspeito aí, viu? Sim, senhor. Tranquilo. Mas é isso, então. Tudo new? Pode estar prosseguindo aí. Dispendo o que eles são detalhes, filho. Nada. Muito obrigado aí, doutores. Boa noite aí, senhor. Ah, tomando essa cara porca, tiozão. Eu vou passar meu carro em cima de vocês daqui a pouco, tio. Ai, fica metendo louco. Porra, tudo da hora é abordado, mano. Eu não gravei as outras. Porra, assim... Boa, vocês são de sacos. Dar uma mamada não para pra dar uma mamada, né? Esses porno do caralho. Mas agora dá uma chorada. Mamada ele não quer nada não, mas dá uma chorada... Hã? Ô, bichinho que chora, mano. Chora, 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 ele chora. Vamos, bora, vamos, bora. Dá um cortezinho e já volta ali, mano. Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Se o cara não sabe que você... Não fica apoiado no meu pé, vai, tio. Vai, tio. Vai, tio. Meu Deus! Puta que pariu, velho! Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, não, não. Faz isso não, animal do caralho. Como é? Ai, chama o médico, chama o médico, chama o médico. Vai, 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 vai. Ele bateu os camotos. Nossa, chama o médico louco, arrombado. Bateu com a moto aqui na escada. Nossa, eu esqueci que eu tava com o nitro, velho. Nossa, senhora, velho. Acabou de passar um cara aqui. Eu esqueci que eu tava com o nitro, velho. Eu fui apertar pra dar um chute no cara, a moto voou, velho. Nossa, velho. Nossa, mano. Meu pai do céu, velho. Dá ver com vontade de capacete, velho. Dá pra levantar aí, ó. Nossa, sai de cima de mim, caralho. É, pra mim eu tô do seu lado, velho. Não, o trouxa ali deu uma bundada na minha cara, velho. Calma aí, velho. Não tem paramédico, não tem paramédico. Para de empurrar e ir pra cá, velho. E aí, mano, não tem paramédico? E como é que eu fico? Aqui, mano, só ajudar a levantar ele aqui, mano. Chega aí do lado. Ai, caralho, velho. Tem bandagem, porque é bandagem pra nós lá, vai lá. Deixa eu ver se tem. Vai lá, vai lá. Vou botar nas feridas aqui, vai lá, vai lá. Meu Deus do céu. Caralho, velho. Valeu pela preocupação de vocês aí, mano. Valeu, hein. Ô, patrão, você já tinha o menor falando no rádio, o que aconteceu aí? Beleza, beleza. Só bati a 200 por hora com a moto aqui, de boa. Tô vendo aqui, mexeu, tá vivo. Ai, ai, velho. Mano, eu só fui te dar uma bicuda, velho. Ai, caralho, velho. Eu esqueci que eu tinha um nitro nessa porra, mano. Que isso, velho. Nossa, desliga a minha moto lá, mano. O bicho vai explodir lá, velho. Meu Deus, deixa eu ver. Tomou um capote, tá até matando. Caralho, velho. Esse capote foi o mais rápido que eu já tomei, velho. Tá porra, que merda, velho. Só queria te dar uma bicuda, mano. Ai, calma aí. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Nossa, mano. Eu tô virando, parece aquela mulher do exorcista, velho. Calma aí. Exatamente, velho. É, porque eu tô uma coluna flex, velho. Tá que nem aquele cara lá, mano. Que tava... Calma, calma. Ai. Acho que agora vai dar uma melhorada, hein, mano. Nossa, velho. Ô, Negão, como é que eu vou te dar uma janeira hoje? Pega uma placa lá e placa a minha moto ali, mano. Vai ter lag, 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 lag. Lag, 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 lag. Agora você chega, porra? Se fosse coisa de verdade mesmo, eu já tava morto já, velho. Eu já tava de pôr, mano. Porra. Que isso, porra? Passei um geló aqui, patrão. Vai melhorar. Geló? Foi na perna, sou o arrombado. Vamos agilizar aí. Você passou no braço? Já pega no isó, velho. Pega no isó, velho. Eu vou levantar, você vai ver, mano. Eu vou te dar um retão. Aí, aí. Acho que deu um efeito um pouquinho, mano. Tô meio cambaleando ainda, velho. É normal, é normal cambalear, velho. Puta que parê, mano. Tudo culpa sua, mano. Toma um retão aí, velho. Foi culpa sua, foi culpa sua. Foi culpa dele, mano. Não foi pra te agredir, não, tá ligado? Mas foi culpa sua, mano. O que que eu fiz? Eu vou te dar uma bicuda, porra. Eu vou te dar uma bicuda e ativer o nitro da moto. É o que? Não, não tem coisa aí, mano. Você vai me levar como? Desse jeito aí, arrombado. É, só tô entrando no carro, cara, aí. E quem é que tu vai placar a minha moto aqui? Quem foi buscar a parada da placa? Oi. Valeu aí, valeu aí, mano. Eu vou lá, eu vou lá pegar a placa lá. Meu amigo, como é que ficou a parede aqui, velho. Olha a parede, como é que ficou, velho. Caralho, velho. Olha a parede, olha o estado da tua moto aí, mano. Meu Deus, mano. Ficou muito engraçado, cara. Ficou muito engraçado. Vai, 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 mano. Vocês vão lá fazer a joalheria agora. Quem vão estar vivo de lá, vai receber. Ah, beleza. Tranquilo. Então, isso é o seguinte, velho. Vocês não são bonzão? Volta vivo, caralho. Epa, eu vi que você bota nitro lá em uma TG. Mano, eu não sabia, velho, que eu tinha botado nitro nela. Ai, deu nisso, caralho. E vai ficar na favela, mano. Pega essa placa aqui, vai. Meu Deus, patrão. E aí, mano, a placa aí, velho. Qual o seu carro, mano? Qual que é o seu carro? Poxa, bolha. Fala aquela... Esse carro seu já tá fitado não? Tá sem placa, né? Tá sem placa. Tá fitado esse carro seu já, hein, mano? Tá sem placa. Poxa, mas tá fitado. Andar com você é mó furada, velho. Que fitado aqui? Se for parado, velho, os caras vão querer parar eu, porra. Eu tiro a máscara e ninguém para, não, mano. Não, se tirar a máscara aí que vai parar mesmo, velho. Não é nada, tenho nada, porra. Vambora lá, então. Mas esse carro seu todo quebrado, com certeza, essa merda, velho. Vambora lá, vambora lá. Não, não dá não. Carro quebrado, não dá não. Não dá não, isso não redondeu, hein? Não esquece esse carro aqui, esse preto aqui. É WL, né? É pra implantar esse CG branco aqui? Pô, mano, eu tava de boa. Oi. A gente vai fazer a jaleirinha, tá o Roche aqui, mano. Tá só dentro do pé. Os Roche tá lá fazendo a jaleirinha? Tá o Roche tudo aqui posicionado. Meu amigo. A porra estragou o Rolê. É, mano, esse é um sinal, velho. É um sinal, velho. Aí, né? Ele tá botando um BB agora. Pô, por que esse cara tem uma voz de mamador agora, mano? O que que deu? Esse aí é o trouxa que tomou o tiro? É, pô, é o Liminha. Boa, 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 Liminha. Parabéns aí, mano. Mas quem deu o tiro nele foi os caras da favela. Eu sei disso. Olha, olha aí, mano. O patrão, o Roche tá cortando aí. Fala aí de novo. Eu quero saber, mano, qual a sensação de tomar tiro. Qual é a graça de plano, né? Sei lá, mano. Tá de vingança que ele deu a bola. O que que leva a pessoa pra andar uma CG, velho? Ah, leva? Você tá atirando onda, porra. Voltei só em salvo aí agora. Tá vendo? Vai, vai querendo? Tudo aí, ó. Aí, ó. Fica a dica aí, ó. Pra andar de moto, usa capacete, mano. Tá legal? Vou te querer, vou te querer. Capacete salvou, mano. Se eu fosse capacete, já era, tio. Caralho, minha moto ali. Placaram a moto aqui? Ah, muito tempo. O patrão, mas o que que tu colocou nisso de uma CG? O que que é? O que que tu colocou nisso de uma CG? Ah, dinheiro, né, mano? Dinheiro faz isso, né? Pode crer, mano. Pode crer. Pode crer, mano. Pode crer. Não é, porra. Botar nitro na CG, porra. O nitro ficou mais caro que a CG, velho. É dia de barro. É dia de salário. Porra, vambora lá. Rápido, rápido, rápido. É, não é como que você tá de tempo, velho. É por isso que eu tô te perguntando. Como que você tá de tempo? Tempo é tempo, mano. Vamo lá ver, mano. É alguma coisa, vamo lá, óbvio. Porra, velho. Acho que ia ficar aqui na favela. Ah, não, não, não. Calma aí. Eu vou não com esse carro, não, tio. Eu vou trocar. Não, não. Vai lá, tio. Tá louco. Olha esse carro, mano. Parece que tá todo peneira, velho. Quer no meu aqui, mano? Quer que no meu aqui, mano? Meu muito tem que tá aberto. Mas esse carro dele tá mal fitado, velho. Carro de idiota, mano. Libera a moto aqui, paçoca. Ô, paçoca. Chega aí, paçoca. Vem cá, paçoca. Vem cá, vem cá. Vem cá. Ele, ele, o branquinho aí, ó. Ele vindo aí. Cadê? Cadê ele? O branquinho aí, o de branco aí. Ô, paçoca. Já te falaram que você tem que fazer uma parada com essa moto, não? Eu? É, não te falaram não que você tem que fazer com essa moto quando ficar aqui na favela? Não. Tem que deixar liberado pra todo mundo aí? Ah, tá. Desculpa, fugir essa porra aí. Não sei nem como é que você tranca uma moto. Mas tá de boa. Sai de cima, pô. Você gosta de sentar, irmão. Porra. Vai gostar de sentar na cara do caralho, velho. Meu pai do céu, mano. Vai, vai, ô. Sai daí, porra. Meu Deus do céu, mano. Porra, vou dar um retão, na moral, velho. Vou dar um retão, vai. Vai, vai. Porra. Porra. Por que essa voz, esse moleque, velho? Cadê, idiota? Ele ficou, velho. Cuidado com a terra, hein, mano. Esse mil. Porra, vai, vai, vai. E que que tem isso? Nada, ué. Só porque tem suspensão, né, mas suspensão é cara. Olha que porra é essa aí, irmão. Cadê, cadê? São coisas aí. Vai, vai. Não pode dar uma bicuda em uma. Só acho que eu errei a bicuda, velho. Deu muita sorte. Praia já tomou, já. Bora, sai fora. Sai fora. Quase. Esquença a moto, esquença a moto aqui. Essa moto aqui? É, ela tem que ter, tio. Coisa de roubar. E aí? E aí? Eu logo me picudou na Tiger. Boa, boa, boa. Quebra o meu daeba. Alguém pagou por isso. Alguém pagou. Calma, calma, calma. Marcou, marcou, marcou. Falta o seu nome, paçoca. É, o nome, irmão. Dá a moto aqui. Caso for parado. Não entendi, não. Você não tem moto, não tem nome, não, porra. Você fugiu? Gablau, Gablau. Entendeu. Todo mundo fala assim. Caralho. Gablau. Isso é nome, porra. Meu Deus, mano. Porra de chabau, velho. Eu sou foda, né? Meu Deus, mano. Ai, ai. Gablau. Porra, então. Já deixei um bagulho preparado. Botei uma camisa aqui, ó. Botei uma camisa aqui. Peguei. De boa, de boa. Peguei do Cristiano Ronaldo, que ele me presenteou no dia que eu fui ver ele jogar. Rapaziada, eu tava com uma dúvida aqui, mano. É, jacaré não pegou lá. Lá eu já tenho um bagulho separado lá, uma caixa. Olha a pergunta de quem tá sério dele. Vai lá, vai lá. Ganha responde pra ele aí, vai. Pede o Paçoca pra responder. Responde aí, Paçoca. Vai lá, quem tá sério é tu. Vai, responde. Ah, lá, lá. Os caras tiram o Paçoca. É terceira sério, pô. É que quinto tempo. Deixeira o quê, cara? Paçoca, eu vou te perguntar aqui, Paçoca. Como é que tu tirou carteira? Ué, tiraram a carteira, normal? Normal como, tio? Eu não te dou nem 10 anos, moleque. Ai, doa, hein? Nossa. Que carinha. Não tô 10 anos, não. Fim pra isso aí, não, tio. Ai, ai. Pelo meu bote, tá contando por aí. Tá metendo louco, Paçoca. Sai filtrada civil, hein, Paçoca. Não, não. Não, não, né? É que a polícia ia responder também, mano. Puta na tua. Tá metendo louco. Caralho, longe a parada, hein, velho. É, cara. Pode pôr baixo aí. Que é vigiado? É vigiado. Mas assim, é vigiado... O que que você quer fazer aqui? Não, relaxa, não. Vamos fazer um sequestro. O cara que trabalha aí hoje é de folga, de todo mundo. Dá pra entrar aqui? Dá, dá. E por que que não abre? Abriu, pô. Abriu o quê? Pra mim, abriu, irmão. Foi mal aí, mas pra mim... Agora abriu, agora tá abrindo, agora tá abrindo. Slow aí. O cara desativou tudo, né? Pode crer. Vou deixar a moto aqui. Ih, mano, essa fumaça aqui é de espírito, velho. Cadê? Cadê? Tá, e agora? Vamos lá, vamos mostrar o bagulho. O bagulho é o seguinte, a gente vai trazer os três refémes pra cá. Entendi. Ó, vão negociar eles aqui, ó. Pode vir, pode vir. Eu vou trocar a coisa do meu carro. Os policiais não vão passar daquela linha, a não ser o negociante, saca? Ninguém... Daquela linha ali atrás, né? É, é. Por quê? Porque pode ter bandido em qualquer canto aqui. Entendi, entendi. Aí a gente vai... Pô, mas melhor dar uma corrida, que esse lugar aqui é meio agro, bem grande, não? Pode vir. É, é mais ou menos. Pode crer, vamos aí, ó. Pega esse elevador aqui. Bora, bora. Beleza. Aqui já tá mais tranquilo, tá? Eita porra. É um lugar mais reservado. É aqui que eles guardam as paradas mais pesadas do bagulho. Tente, entente. É aqui que eles guardam o bagulho mais pesado. Caralho, velho. Que lugar é esse aqui, tio? Esse local é meio sinistro, velho. Deixa eu ver se aqui tem acesso, não. Então é por lá mesmo. Por lá onde, mano? É aqui, por aqui. Eita porra. É o seguinte, mano. Aqui que é o ponto de start do bagulho. Pegar esse aqui, tio. Pega a caixa aqui. Pega a caixa, pega a caixa. É, caixa de força aí. Cuidado aí, caralho. Pode crer, pode crer. Procura aí, procura aí, tio. Guys, o que é isso aqui, mano? Nunca tinha visto isso aqui não antes, hein, velho. Que porra de água é essa, velho? Caralho, tem que tirar o capacete, velho. Tem que tirar o capacete, caralho. Ahn. Põe ela na água, põe ela na água. Tá, tá, tá. Colocando, colocando. A gente vai dar uma roupa melhor, irmão. Tô morrendo de fio. Aí, botei, botei. O bagulho é doido. Agora você vai... Tira o capacete, porra. Você vai botar como vai com o capacete aí? Ai, meu, esqueci de tirar o bagulho, velho. Porra, isso que eu tô enxergando escuro. Aí. Agora, irmão, tá ligado? Você mergulha e vai, irmão. Vai. Caralho, mano. Tinha uma roupa melhor, mas tá que boa. Não sei nem como é que mergulhar, tá? Vai. É, é. Vai, vai. Vai. Caralho, a pressão da água, mano. É, é meio cabuloso. Você consegue... Tô ouvindo. Pode que eu tenho que ir. Quero morrer não, caralho. Cadê tu, mano? Vai descer. Tá, tá, tá. Cadê você, irmão? Tô aqui, do seu lado. Agora, vamos que a gente tem... Tá, tá, entendi. Três minutos de oxigênio, tá? É pra esse tempo acabar. Só me segue. Tranquilo. Caralho, olha a fuga dos caras, mano. Que porra é essa, velho? Vambora, vambora. Caralho, mano. Você tá dificultando com essa caixa, hein? É, bagulho. Mas como é que a gente tá falando de badago? Mas esse equipamento aqui é bom, hein? Esse equipamento é excelente. Tem 20... Agora, confirmando no relógio aqui, é 21 minutos de oxigênio. Ué, mas como é que a gente tá falando? Ele tem protetor bocal? A gente consegue falar pelo comunicador, pô. Entendi, entendi. E badágua. Essa é boa. E a gente vai conseguir falar no rádio também. Você tá aí? Deixa eu ver. Tá tudo bem. Tô ouvindo. Vai, vai. Caralho, mano. Olha essa fuga que esse cara tá querendo fazer, mano. Que isso? Provavelmente quando saiu esse vídeo, a gente já fez sequestro, né, gás? Porque ninguém é palhaço, né? Deixar o policial ver o vídeo pra depois pegar nós, né? É ruim. Vambora, vambora. Caralho, olha essa fuga, velho. Quero ver se isso aqui vai dar certo também, mano. Fizemos lá o outro e não deu certo. Agora vamos ver esse daqui, ó. Simulando. Tá de gosto? Tá bem? Tão indo. Vamos lá, mano. Eu sou mergulhador. Eu sou pescador, pô. Você tem que falar gritando aí. Vambora, vambora. Eita, porra. Nós vamos subir, porque ainda não tá valendo. Vai, sobe aí. Vamos clicar lá em cima. Que isso, velho. Olha isso, mano. Aê. Na verdade, não era pra gente subir, não, tá ligado? Entendi, entendi. Só quero te mostrar mais ou menos o bagulho. A gente ia continuar nadando, contornando aquela montanha. Vê aqui onde eu tô olhando de frente. Tô vendo. Tô vendo, tô vendo. É, a primeira pessoa é bem melhor, gás. Se você tiver no GTA, a primeira pessoa é bem melhor pra ficar mergulhando, velho. Não tem como, tio. Isso é louco. É outro nível, velho. Olha isso, mano. Caralho, perdi meu celular. Perdi tudo também nessa água, né? Vamos atravessando aqui. Você vê que tem uma caverna ali embaixo. Boa, essa caverna é maneira, hein, mano. É maneira. Só contornando o porquê. Porque a polícia pode ter águia, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Ah, mas aqui, mano, não tem como eles pegarem, não. A gente pode ir pra qualquer lugar. Já tem até outra estratégia melhor ainda também. Pode ficar de boa com isso aí. Nós vamos estar aqui, tá ligado? Esperando o bagulho. Nós vamos ficar aqui, pegar os barcos, deixar as roupas de mergulho e pôcar pra lá. Eu vou te mostrar o trajeto da moto agora. Vamos lá na S1000, vamos voltar. Eu acho que é melhor deixar de surpresa isso aí, mano. Meu cara, eu gosto de surpresa na hora, tá ligado? É. É trilho, irmão. E é massa. É, só seguindo, tô ligado. Muito massa. Mas agora como é que a gente vai voltar, velho? É aí que tá, velho. Porra, meteu louco, hein, mano. Não, não. Dá pra sair correndo aqui pela olhinha aqui, ó. Eu não tô entendendo que esses caras ficam me seguindo, não, porra. Não precisa de fazer segurança assim, não, porra. Eu tô tribulando, mano. Eu sei que vocês estão me resguardando aí, mano. É, sigo o mestre. Ué, velho. Que porra é essa, mano? O que vocês querem, mano? É, caralho. Mas eu quero cuidar de tudo, patrão. Hum, hum. Eu sou o pai, tá ligado? Eu sou isso aí. Eu sou o pai. Eu sou a prioridade, porra. Prioridade do que, moleque? Pagamento pela segurança. Eu sou o pai, patrão. Eu sou o pai aí, então eu tenho que ser prioridade no pagamento. Meu Deus, mano. Não tá caro, tá ligado? Calma aí, abasar aqui, não vai ter grana pra todo mundo, não, tá ligado? É, porra. Vocês tem que ver aí, tá ligado? Tem dois, quatro, seis, oito, dez, onze. Três, seis, nove, dez, nove. Tem onze, onze cabeças. Olha a chamada dos trouxas pra fazer. Onze cabeças. O que vocês acham? Quanto vocês vão ganhar hoje esse mês? Uns 180 mil aí, tá olhando aí pra pagar. 180 mil aí, tá olhando aí, velho. 180 mil aí, velho. O que é isso, porra? Você sabe que não é padrão. O não tá caro, a fralda é descartável, tá ligado? Entendi, entendi. Eles pagaram cinco remédios pra dar remédios pra dar remédios. Deixa eu ver aqui, mano. Olha pra cara de idiota de vocês. Descontar as cabacices. Tem que olhar quem vem demais, hein? Pode crer, cara. É, eu quero ver, vai lá, vai lá. Eu quero ver. Vai. Vamos lá, negão, primeiro. O que você fez na semana aí, negão? Pô, rapaz, você sabe que na semana eu tive que pegar licença aí, maternidade, né? Ixi, vai. Então, já perdeu 200 mil. Vai, Brian. Você, irmão. O meu é o último, pô. O seu é o último o quê? Você quer dar uma mamada já, sentado? Não, cara. Porra, fala logo, caralho. Você sabeu aí, pô. Foi o projeto olheiro aí que tá dando mais de um milhão aí, pô. Essa semana passada. Foi o projeto olheiro, pode crer, projeto olheiro. Mais de milhão essa semana passada aí. Só não chega no meu bolso, mas tá certo, deixa eu ver. Não chegou não, pô. Qual que é o teu, irmão? Vai lá. Vai, Gil, vai, Gil. Você vai demorar, vai tomar um retão. Vai. Não, seu bagulho aí, tem um bocado de coisa aí já. Ah, meu Deus do céu. Eu sou a mina, não ia ganhar dinheiro nenhum, você. E, patrão, 650 mil fora o farm lá, quase 2 mil produtos lá. Ah, realmente, farm tá real. Entendi, entendi. E você, irmão? Eu dei muito trabalho, sabe? Eu dei muito sangue pela quebrada aí. Eu vendi bastante, eu fiz muita coisa aí. Eu tô precisando de um remédio. Cada remédio assim caiu, eu preciso de uns 10 remédios. Pode crer, pode crer. Caralho. E você, irmãozinho, fala aí. Os carros atrasados, tá ligado, mano? O problema é teu, porra. Eu quero saber o que você fez aqui. Tá entendendo, mano? Só você vendeu os carros. Tem um safado aí que o senhor pediu. E eu mereço me matar um dinheiro aí, 200 mil aí, entendeu? Vai, você vai. Você acha que o cara que vai ganhar menos dinheiro aqui, fala, irmão. Porra, patrão. Os carros, eu farmei toda manhãzinha, tô farmando aí. Um dia assim, um dia não. Nunca te vi aqui, mas tá de boa. E você, irmão? É isso aí, patrão. Vem quatro barracas por semana aí. Vem quatro barracas, você vendeu, irmão? Que trabalho, hein, irmão? Caralho. Que trabalho você teve de vender quatro, hein? É só anotar os nomes lá, hein, mano? Você merece 500 mil, hein? Pode crer, você deve ser recebeu mais, então. É você, cachorro doido. Ah, patrão. Sou o maior vendedor aí da favela. Ah. O treinador da galera do barra aí. Entendi. Esse tem trabalho, esse tem trabalho. Ah, esse aqui tem trabalho, mano. Vendeu três mil hoje, patrão. É, cachorra doido tem coisa. E você? Ó, eu salvei o Caveira e o Leiminha hoje de uma joalheirinha andamento do piloto aí. Filotei o helicóptero. Que isso? E a favela pilotando o Elen hoje aí do Caveira, entendeu? Nos últimos dias aí ontem, na invasão aqui teve lá, arranhei dois policiais, quase com a morte dos mesmos. Matei dois lá na ação de ouro, logo depois do senhor mandou. Pegou o M4? O cara fez um filme, mano. É, não. Caralho. Salvei prejuízo de bala até agora, vai. Não, mas eu pago as balas. Você paga o quê? Eu posso pagar as balas que eu perdi. É o seguinte, é... O nome que eu falar vai ficar na esquerda, entendeu? O nome que eu falar vai ficar na esquerda. A esquerda... A esquerda é sua. A esquerda é minha, tá ligado? A esquerda é minha. A direita é sua. WL esquerda, esquerda, isso. Chapa esquerda, liminha esquerda. Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Estou esquecendo de alguém? Tá, tá. É esse trouxa do primeiro aqui, né? Não, macarrão. Cadê o macarrão? Vai lá também, para a esquerda. Tranquilo, tranquilo. Mais alguém? Não tem ninguém não, né? Algum problema? Teve algum problema com alguém daqui, da sua fila? Que do trabalho não teve não. Ah, não, não, não. Ah, entendi, entendi, irmão. Deixa aqueles quatro lá por último. Agora é os quatro aqui, né? Pode crer, pode crer. Então os quatro aí, meteram o louco essa semana e tal, né? É, você quer falar com eles ali no barraco de madeira? Não, falar aqui mesmo. Os quatro aí, né? Tranquilo. Não fala nada não, velho. Já foi resolvido, você falou que já foi resolvido, né? Já, já. O liminha já resolveu, né? Tranquilo. Já, já. Já resolveu. Já, já. A gente entendeu o recado, né, Chapa? Já, já. Já. E o WL também, né, WL? O WL cometido foi entendido, né? E o WL também, né? É, macarrão. Pode crer, pode crer. Então tô tranquilo. Pra aprender, vocês vão ganhar metade de todo mundo aí. Conta. Se estiver reclamando aí, vai ganhar nada. Fala. Parece que eu tô com 49. Guys, e antes de encerrar o vídeo, a gente vai fazer um treinamento aéreo de pulo de paraquedas, mano. Eu tô com paraquedas. Mano, e aquele carro lá embaixo era a polícia ou não? Não, não. Caralho. Pra que você sobe girando, porra? Meu amigo, já não tô vendo quase nada lá embaixo, velho. Ó, eu quero a equipe preparada de carro aí, mano, que se a gente cair do lado de fora da favela, vai buscar nós, mano. Cuidado aí, porra. Pode crer, pode crer. Caramba, ó PO aqui na Monexo, pô. Ó PO, muita polícia. Tava, tava tendo tiro aí, porra. Não, mas não é na Monexo, não é do lado de fora, não é na Monexo. Para, porra, você tá muito alto, mano. Calma, calma. Porra, eu já tô vendo as nuvens, caralho. Eu não tô vendo nem baixo, quase, velho. Relaxa, mano, relaxa. Mano, você tá metendo louco, velho. Vai, tá alto demais, velho. Calma, mano. Tá baixo ainda. Pô, a gente vai morrer de altura, mano. Olha só, mano. O atmosfera vai matar nós, já. Pode soltar, pode soltar. Oi, mano. Eu não tô vendo nada lá embaixo, porra. Isso que pariu agora. Vai naquela favela, quem for. Meu Deus, mano. Para de subir, seu arrombado. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu não tô vendo nada, porra. Lá embaixo. Você vai descendo de Black Sleeve, porra. Meu Deus, mano. Olha onde que a gente tá, velho. Daqui a pouco eu vou encostar na lua, porra. Quanto que falta? Ah, vai naquela favela. Ah, eu vou te falar pra vocês, mano. Não tem como você... Na moral, velho. Eu acho que eu vou morrer de ar. Falta de ar. Tá regando aqui, ó. Tá regando. Tá bom, tá bom. Tá bom, caralho. Meu Deus, mano. A gente vai morrer aqui, certeza, de falta de ar, velho. Na queda. Patrão, pula, eu pego, eu pego. Você vai pegar o quê, mano? Eu não tô nem vendo onde que eu tô mais, velho. Só pular. Mano, não sei por que que esse arromba... Esse nem tá subindo mais, eu acho. Para, 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 para. Tá bom, tá bom. Um teclisão, um teclisão. Meu Deus, mano. Mano, eu vou pular, hein. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Para, para. Para, a gente vai pular, hein. Para, porra. Tá, porra. Tá, porra. Tinha pra caralho na garagem. Aqui em cima, bro. Para, para. Para, o Ed, que a gente vai pular. Pode ir. 3, 2, 1, fome. Ih, como o cara morreu. Como o cara morreu? Meu Deus, mano. Olha ali, o cara caindo, velho. Quem, quem que era? Quem que era? Eu não sei, mano. Era um figurante. Você subiu reto, né, banheiro? Nossa, o cara morreu com a na hélice, velho. Ô, me perca, me lotei aqui. Meu Deus, mano. Ô, banheiro. Mano, eu tô descendo, tio. Eu tô descendo? Eu não tô vendo. Mano, eu não tô vendo nada, velho. Eu não tô vendo aqui, ó. Pai, suma com esse L, caralho. Ó, a equipe de carro aí fica preparada, mano. Eu não tô vendo nada. Ó, eu tô caindo aqui, ó. Cadê o corpo do cara, mano? Mano, deve ter caído lá em São Paulo, velho. Ô, o L caiu. Eu tô caindo. Eu tô caindo. Ô, o L, o L vai cair. Vai explodir, velho. O L vai cair, o L vai cair. O L vai cair, o L vai cair. Calma, tu tá fobado. Relaxa, mano. Ih, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Se eu ter um corpo caindo, sei lá. Ó, fica preparado com esse carro aí, que eu não sei se eu vou conseguir, não, mano. Pega em cima da L. Ô, quem sabe? Eu tô pedindo pra lutear ele, como é? Gringo, ele caiu lá atrás da favela. Tá tudo de trás. Aí, rapaz, velho. Quem acertar mais tiro no paraquedas do patrão, ganhou um pouco. Vai, vai, mano. Vai, vem. Mano, eu acho que eu não vou conseguir cair dentro, não, velho. É muito... Esse helicóptero vai me atrapalhar, velho. Calma, eu vou dizer... Não, não tira, não. Não liga, não. O seu helicóptero vai me atrapalhar. Quem que tá caindo de paraquedas ali? É, quem é? É, 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 é lá de baixo. Não, eu sei, pô. Eu sei que eu sei, mas quem que tá... É alemão, é alemão. Eu sei que eu sei, mas quem que tá... Mano, alguém se deu muito mal, velho. É o gringo. O que que tá tomando, só, velho? O patrão, velho. Eu sei que eu sei, padrão. Para a gayista profissional, hein. Oi, patrão. Ô, só vim aqui, patrão, velho. Mano, vai dar ruim isso aqui. Vai dar ruim. Eu também, eu também, eu também, velho. Nossa, vai dar ruim demais isso aqui, velho. Não liga, filha de uma moça, mano. Vai bater de vulcão, hein. Nossa, vai, vai bater. Ih, você viu aí? Já caí, já tá... Tadou um peixe. Vai de novo, vai de novo. Vai de novo, ó caralho, filho. Você viu o que aconteceu com o cara, não? Vai buscar o cara, mano. Pera aí, eu também. Sobe com esse L lá e identifica onde que o cara caiu, mano. Vai, vai. Já pegamos, já pegamos, já pegamos. Pegou, pegou. Meu amigo, velho. Já pegamos, já pegamos. Já pegamos, já pegamos. Já pegamos o cara? Já pegamos, já pegamos. Vai, patrão. Boa, boa, boa. Porra, vocês são bons, mano. Para pegar os caras assim. Cadê o seu, chapa? Caralho, então é isso aí. Espero que você gostar do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou e fui, mano. Deixe o like, seu dedo cansado. E aí Música